Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Voltando aqui nessa quinta-feira pra seguir falando sobre o Atlético. Dessa vez é mais um conselho que eu tenho pra dar, sabe? É mais uma dica pra gente conseguir ver o futebol de maneira mais prazerosa e honesta com nós mesmos. Por quê? Porque eu tava vendo o Real Madrid, a Atalanta ao longo dessa semana de Champions League aí valido pelas oitavas de final da principal competição de clubes do mundo. E cara, o jogador me chamou a atenção. A gente teve gol de Sérgio Ramos, a gente teve gol de Benzema e tudo mais. Mas, pô, não tem como a gente não falar de Vinícius Júnior como um destaque da partida, né? O cara quase fez um golaço, o cara quase sofreu um pênalti. Ah, mas Tiago, o que tem a ver Vinícius Júnior de Atlético? Porque eu acho que as críticas que às vezes são feitas em relação ao Vinícius, e o Vinícius é um cara que acaba recebendo muitas críticas, não vou falar nem que são injustas. A questão não é ser justa ou injusta, mas a questão não é ser necessária. Sabe? Porque eu acho que quem acompanha o futebol, seja a torcida, seja a imprensa, até profissionais dentro do futebol, eles estão muito moldados pra crítica pela crítica. Sabe? Às vezes a crítica não faz sentido. Às vezes a crítica é válida, às vezes a crítica é justa, mas não faz sentido. Então, vou pegar esse exemplo do Vinícius Júnior, onde o pessoal fala que ele não sabe finalizar, que ele não tá pronto, que ele não pode ser titulado em Real Madrid por causa disso. Cara, as críticas estão todas certas. O Vinícius dá defeitos, o Vinícius não tá pronto. Mas, pô, por que ele não pode ser titulado em Real Madrid? Porque tem algo que se chama atitude, que é muito importante no jogo. Um jogador que tem atitude, um jogador que meio que ignora todas as situações que vêm acontecendo. Ignora a torcida, ignora a imprensa, ignora o adversário, ignora o marcador. E parte pra cima de maneira intensa e ferrenha, assim, vai uma, vai duas, vai três. É o que todo treinador quer. Um jogador que era um pouco assim, era o Rony, cara. O Rony era um jogador que partia pra cima, uma, duas, três. Tentava o voleio que ele acreditava que ia marcar o gol, uma, duas, três vezes. E seguia. Tentava, tentava, tentava e tentava. Ah, Thiago, mas isso acaba desgastando a relação do jogador com a torcida. Irmão, ele tá certo de tentar. De tanto tentar, em algum momento ele vai conseguir. Porque ele não pode ser receoso o suficiente ao ponto de não tentar. Tem um trecho do documentário do Corinthians, um documentário recente que saiu no Sport TV e tudo mais. Não sei se a galera viu. Que mostrou os bastidores dessa temporada do Corinthians com o Mancini, do Ilho e tudo mais. Que o Mancini vira pro Mosquito e fala. Cara, se você tentar errar, você vai continuar no time. Se você não tentar, eu vou te tirar. Agora, vamos olhar pra esse cenário do Atlético e entender por que eu tô falando isso. O Atlético ainda tá num transfer ban, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas independente do transfer ban, o Atlético vai aproveitar mais os jovens essa temporada. Isso é fato. Ninguém tá debatendo isso aqui. O Atlético vai ser um time mais jovem, com a utilização de peças provenientes do Sub-20 e volta de empréstimo. Então a gente vai ter ali alguns jogadores da mesma característica de Vinícius, da mesma característica de Mosquito, da mesma característica de Rony. Jajá, Jajá, Iago, próprio Reinaldo que já tá na equipe principal. Sabe? Qual o outro jogador de lado? O Julimar não deixa de ser um jogador de lado. Mas esses jogadores agudos, esses jogadores de lado, de campo, ponta, de quebra-linhas e tudo mais. Esse jogador, cara, mais do que qualidade em alguns fundamentos, ele precisa ter ambição e atitude pra não desistir da jogada. Como eu falei, tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro vezes. E você virar pra mim e falar que ele não tá pronto, eu sei que ele não tá pronto. Eu acho que pouquíssimos jogadores no futebol atual estão prontos. No futebol brasileiro, então, meu Deus do céu. Por quem é o maior jogador do futebol brasileiro? Melhor jogador no momento? O Claudinho. Você acha que o Claudinho não tem problema de fundamento? Que o Marinho não tem problema de fundamento? Que o Gabigol não tem problema de fundamento? Fundamento de personalidade, tudo que conta no jogo? Então, o que eu quero trazer aqui, cara, é que a gente não tem que esperar um jogador pronto. A gente tem que esperar um jogador que, porra, tenha ambição suficiente pra estar onde ele está no momento. E eu falo isso levando em consideração que estar no profissional do Atlético é uma vitória gigantesca pra esses moleques. Sabe? Porque não é todo mundo que chega no profissional. Não é todo mundo que recebe a primeira oportunidade num clube como o Atlético. Mas, é isso, a expectativa é a realidade assim, tanto dos jogadores quanto o nosso, que acompanha o clube, que torce pro clube. Véio, você não pode elevar o nível das cobranças ao ponto de cobrar que um jogador de 19 anos esteja pronto. Sabe? Mas o jogador também não pode achar que ninguém vai ter expectativa com ele. Porque vai. É normal. Sabe? Quando chega um jogador novo no elenco, independente de quem seja, existe uma expectativa. Mas você acha que o Cauã não carrega a expectativa da torcida? Você acha que o Jajá não carrega a expectativa da torcida? Mas é aí que tá. Como essa expectativa chega neles? Se for uma cobrança pra ter um jogador pronto, essa expectativa naturalmente vai ser negativa. Isso pode ferrar a vida dos jogadores. Eu acho que com a chegada dos técnicos estrangeiros, um lado que vem sendo bem mais discutido no futebol brasileiro é o lado mental. É o lado do jogador como humano. Sabe? E, pô, a gente teve um caso recente no Atlético de um jogador que não suportou a pressão, que foi o João Pedro Reim. Que hoje tá no FC Cascavel. Tem talento, pode ajudar o Atlético ainda nessa temporada. Se o João Pedro voltar a atuar ao máximo que ele sabe, pode ser um terceiro reserva ali pra armação de jogadores. Quem sabe? Ele tem qualidade, já mostrou isso. Mas a cabeça dele ferrou ele. A cabeça dele boicotou ele. Sabe? Então, o que eu tento trazer aqui sempre é, vamos olhar o jogador de uma maneira honesta com a gente. Pra gente não ficar esperando uma situação que vai ser impossível de acontecer. Cara, nenhum jogador com 17, 18 anos tá pronto. Talvez o Pelé estivesse quando ganharia a Copa do Mundo de 58. Mas parou por aí, nem o Messi. Então, cobranças alinhadas. E esses caras podem ajudar muito. Esses caras podem ajudar muito. São garotos habilidosos, são garotos que podem desequilibrar um jogo. Num drible. Numa finalização de longe. Numa assistência. Sabe? Então, se a gente olhar só pro copo meio vazio, óbvio que vai faltar alguma coisa. Mas também tem muita coisa ali. Sabe? É aquilo. Questão do otimista e do pessimista. O otimista vai ver um copo vazio e vai se lamentar. Não. O pessimista vai ver um copo vazio e vai se lamentar. O otimista vai ver um copo meio cheio ali. E vai falar. Porra. A gente já evoluiu. Tava no nada. E esses jogadores zeram o processo quando chegam no profissional, sabe? Eles zeram. Então, eles vão ter que reconquistar tudo aquilo que eles já tiveram na base. Que era moral. Que era o status ali dentro do cenário do sub-20. Então, assim como Vinícius. Assim como Rony. Assim como o próprio Carlos Eduardo. Assim como Jajá. Assim como Iago. Não vamos cobrar que o jogador esteja pronto. Vamos cobrar ambição. Vamos cobrar que ele parta pra cima dos adversários. Sendo assim. Sendo assim. Pô, eu acho que é meio caminho andado pro cara ter uma carreira de sucesso aqui no Atlético. Beleza, rapaziada? É isso. Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado do vídeo.